Música Hoje vamos falar de super heróis, será que esse existe mesmo? Claro que sim, minha fé se vai! Aqui temos que ser um monte de fantasma! E hoje vou revelar a identidade secreta de um desses heróis, sou o mesmo, o verdadeiro nome de um herói é pai! Ele tem vários tipos de paz, pode ser um pai amigo! Eu tenho que ser um lugar, eu tenho que ser um lugar, eu tenho que ser um lugar, e também foi verdade! Eu me cheiro em patinho com a verdade, como eu fiz para aquele chão? Não podemos esquecer o pai de lá! E aquele pai cheiro de sabedoria? Sou eu! 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 Para o meu te mostrar! Vou te mostrar! Ah! Eu tenho tanto amor para dar... Para o meu pai, essa canção vai te mostrar! Meu super-herói Não tem capa vermelha, nem usa sua teia Meu super-herói Não tem arma secreta, nem máscara discreta Mas a sua identidade eu já conheço bem Pois quando a noite chega e ele então vem Num abraço apertado, carinho que me faz tão bem Ah, eu tenho tanto pra falar Do meu pai Essa canção vai te mostrar Ah, eu tenho tanto amor pra dar Ah, pro meu pai Essa canção vai te mostrar Ah, eu tenho tanto pra falar Ah, do meu pai Essa canção vai te mostrar Ah, eu tenho tanto amor pra dar Ah, pro meu pai Essa canção vai te mostrar Ah, eu tenho tanto no, não é tanto com amor pra dar Ah, eu tenho tanto amor pra dar Ah, eu tenho tanto amor pra dar